Qual foi o momento mais desafiador da Blu? Foi no início da empresa? Qual foi aquele momento que você olhou e falou assim, uau, caramba, a ideia é incrível, mas será que isso vai dar certo mesmo? Teve um momento... Eu acho que o maior desafio da Blu foi logo no começo, foi quando a gente pegou o primeiro empreendimento, que lá em Fortaleza, vocês conhecem o Pátio Dom Luiz. Sim, sim. O Pátio Dom Luiz é um empreendimento de 900 unidades, entre sala comercial, residencial e um shop center. E eu falo com o dono do empreendimento, eu estava com seis meses com essa ideia da Blu, falei para ele, com o dono da construtora na época. Ele disse, Henrique, vamos botar no pátio. Então, a lei chega, gelou. Ele disse, vamos botar no Pátio Dom Luiz, são 900 unidades, vamos colocar lá. Então, realmente, esse foi um desafio que eu peguei de primeira, vou. Então, vamos colocar. Não sabia de nada de instalação, não conhecia tubulação, não conhecia nada, mas fui pesquisando, fui estudando, fui contratando as melhores pessoas. E hoje, até hoje, o Pátio Dom Luiz tem o nosso sistema. Tchau, tchau.